Música Todos os jogos com Maracanã, quando o Fluminense tinha um mando de campo até agora no campeonato. Tá valendo, começa o jogo, saída do Fluminense. Muito mais de desarme do que de armação, de toque de bola, o Carlos Eduardo melhora um pouco. Isso foi o que ele fez na partida contra o Corinthians. Olha o Santo André chegando com o perigo pela ponta direita, o cruzamento do Antônio Flávio, tentava o Nunes, bola desviada. Gol! É do Santo André. Gol contra a bola desviada, matando o goleiro Ricardo Berna. No iniciozinho da partida, aos três minutos de bola rolando no primeiro tempo. Cruzamento do Antônio Flávio, olha só o Eliton Monteiro. Ele desviou, pegou o goleiro Ricardo Berna no contra pé e o Santo André sai na frente aqui no Engenhão. Um para o Santo André, zero para o Fluminense. Esse é o Carlos Eduardo. Deu uma escorregada do Leandro Amaral, mesmo assim fica com ela. Conca, lindo, passe para o Rui na linha de fundo, preparou o cruzamento, levanta na grandeira, Leandro Amaral furou. Olha só, abradiguinho, bateu para o gol, joga para fora. Chegou bonito o ataque do Fluminense. E olha, com o Rui tomando conta ali daquele setor direito. Ei, Felipe Alí. Chegou com vontade, né, querendo mostrar serviço. E ele é, além de um jogador, meu ver, técnico, um bom jogador, ele também não pode ser criticado por sumir em campo, não. Um jogador que sempre aparece. Não é omisso. Não é omisso. Vitorino. A Rera falou agora com o Vinícius, o tropa auxiliar dele, disse o seguinte, a bola é com o Rui lá, tá bom lá. Olha que boa chegada do Santo André. Pela direita, vem o Cicinho, cruzamento. Nunes desviou, bola vai para fora. Olha, que chance, perde o atacante do Santo André. PFC, 100% futebol. João Paulo. Conca, se livra bem da marcação, cruzamento é bom, Leandro Amaral de cabeça, a bola vai para fora. Olha, teve desvio, é escanteio que favorece o Fluminense, olha de novo o lance. Chegou tocando de cabeça. De novo, Marcelinho Carioca. Tá aí o cruzamento, agora com o efeito contrário, né. Bola de dentro para fora da área, Gustavo Nery faz o levantamento, está valendo, não tem impedimento não. Olha o Elvis por cobertura, vai ser o gol. É de Carlos, salvou. Bola voltou para o Elvis, olha a chance do cruzamento. Nunes tentou a cabeçada, não conseguiu. E você vê, Lucas, o Fluminense não reagiu mal ao primeiro gol, não. O Fluminense partiu para cima do Santo André, tentando as jogadas pelas laterais, o Rui mais ali pela direita, o João Paulo. Vai o Marcelinho, pé direito, bateu direto, Ricardo Berna defendeu, olha a sobra é de Carlos, tira dali. Vem o Alain, tentando puxar o contra-ataque, Conca de primeira para o Rui, que bolão para o Rui. Olha o Fluminense chegando com perigo, se aproxima da grande área, vai bater dali, pé direito, uma bomba. Bola vai para fora, tem muito torcedor que ficou vibrando, mas a bola foi na rede pelo lado de fora. Mas o contra-ataque rapidíssimo do Fluminense, hein, Alain? O primeiro contra-ataque rápido do Fluminense. Não melhorou ofensivamente, o Parreira não melhorou ofensivamente, está tendo dificuldade de armar a equipe defensivamente. O Tartar vem aí. João Paulo, olha o cruzamento, era para o Carlos Eduardo, ajeitou, o Marquinhos bate para o gol em cima do Neneka. E agora, hein, o Tartar vem para esse segundo tempo, vai entrar no lugar de quem? Daqui a pouquinho o Felipe Alí vai comentar. Toque no Diguinho, Conca, está chegando o Fluminense, Conca rolou para o João Paulo na frente, a tabela é boa, olha o Conca no cruzamento. Neneka saiu do gol, conseguiu desviar a trajetória, linha de fundo, escanteio. Neneka ficou sentindo ali, está no chão. Está caído dentro da pequena área, estamos revendo o lance. E olha, Ui, na verdade o Parreira muitas vezes ele arma o time da seguinte maneira, coloca o Marquinhos como ala esquerda no lugar do João Paulo, e aí o Tartar entraria como jogador de frente nessa equipe, né? É o que deve acontecer, como eu falei, o Marquinhos é um jogador que cai bem pela esquerda, cruza bem. Marcelinho levantou na área, Ricardo Berna saiu esquisito, olha o Elvis, bateu para o gol, Ricardo Berna de novo, fazendo a defesa. O time peca também pela lentidão no meio campo, o lateral parou de jogar, o Rui, enfim, está difícil de armar a jogada. Olha o Alain, entrando na área, vai para o chão, se levantou ainda ele, cruzamento, Leandro Amaral, toca de cabeça, Neneka salvou! Tapinha na bola do goleiro do Santo André, jogando para escanteio. Foi o último lance do Leandro Amaral no jogo, ele vai sair. Tá aí a repetição, olha o Neneka que elasticidade, hein? Nasceu em Assunção no Paraguai e defende atualmente a seleção boliviana, né? Olha o Conca, tá chegando na perna esquerda, bateu no canto, a bola vai para fora! Número 10 vai sair o Elvis. E essa substituição, hein, Felipe Alvira? Entrada do Pablo Escobar para a saída do Elvis. 6 a 2 para o Vitória, para cima do Santos. Vitória com esse resultado, vai pulando para terceiro lugar. Olha o Santo André, a chegada, Ricardo Berna defendeu! E lateral para o Fluminense, Rui na cobrança. Jogou para o Alain, dominou, mais um drible, bonita jogada do Alain. Aí ele se enrolou, mesmo assim está na linha de fundo, tentou cruzamento, bola não saiu, Neneka furou! Bola para fora, na sequência incrível, a falha do goleiro. E na sequência, o Tartar tentando, toque a bola desviada pelo zagueiro, hein? É escanteio, tá aí de novo para você. Olha o Neneka, quase entregando ouro. Carlos Alberto Parreira no Fluminense. Olha o passe para o Nunes, vai fazer, tocou! Quase saindo mais um gol contra o Marquinhos, chegou para atirar dali. Sobra do Dionísio pela direita, dois jogadores na marcação, o Alain ganhou. Mas com falta, né? O hábito Wallace, na estima do Valente, parou o jogo mais uma vez. Já chegamos a 48, ele vai pedir a bola, hein? Ele vai pedir a bola, vai encerrar o jogo aqui no Engenhão. Vitória do Santo André, segunda derrota do Fluminense em casa nesse Campeonato Brasileiro. 1 para o Santo André, 0 para o Fluminense. Jogo encerrado!